Olá a todos, eu sou Gustavo Ramoni e quem já viu o Sword Art Online? Quem já viu vai entender e quem não viu ainda, assiste esse vídeo e depois vai lá olhar o desenho pra acabar entendendo. Então vamos ao papo que só falar não dá XP, não é verdade? Pra muita gente o Sword Art Online foi só um desenho, mas pra mim foi o documento visual da minha vida quando eu encontrei Lineage 2. O desenho fala exatamente da vida lá do personagem in-game e como ele troca a vida real dele fora do jogo pela vida dentro do jogo. Basicamente é isso. Pelo menos o primeiro arco, que na minha humilde opinião, deveria ser o desenho todo. Os tipos de interações que ele tem dentro do jogo e ele nunca teria fora, e isso fica bem claro no decorrer do desenho. Várias vezes eu pergunto pra ele se eles continuariam amigos lá fora, entre aspas, né? E ele responde, ou com um sorriso amarelo, ou nem responde, com aquela cara de cu dele. Inclusive com a esposa dele, porque sim, ele casa com a menina lá dentro do jogo, né? Tem uma filha, eles moram juntos, e nesse ponto é que o desenho fica bem claro, a inversão de mundo que ele tem, né? Ele fala, inclusive com outra amiga lá, que várias pessoas, né, que estão lá dentro, já aceitaram esse mundo como sendo o real. E sobretudo ele. E eu, olhando aquilo, lembrava muito as jogatinas de madrugada que a gente tinha, E as conversas com o pessoal de como faria determinado boss, ou as nubadas que a gente dava lá em truma, Craft de itens, quando alguém tentava fazer algum item que era, naquela época, era muito difícil fazer um item B, um item A. Então a gente fazia muito isso, né? E é claro, aquela galera que veio se tornar amigos dentro e fora do jogo, né? Amigos que eu tenho até hoje e nunca conheci pessoalmente. E a gente se fala direto, mesmo não jogando mais nada junto. Eu já fiz, inclusive, um vídeo falando que eu fiquei numa bag vibe quando eu encontrei a L2, E quando eu olhei o desenho, eu lembrei exatamente dessa época. Foi praticamente a mesma coisa. Isso é muito bom, porque em muitos pontos da história do desenho já aconteceram comigo, E aposto que com vários outros caras que jogaram anime ao RPG e jogam até hoje. Olha, se não for igual, foi mais ou menos parecido. E de novo, eu tô parecendo macio falando. Deus do céu. De carreira. Maluco. É claro que o desenho é admitido. Fica bem claro, já que ele encontra várias garotas dentro do jogo, né? Mas claramente é uma crítica justamente a pessoas que entram no jogo pra ter uma válvula de escape por algum problema, né? Ou algum motivo que elas tenham fora do jogo. No Japão e na China tem mais. Mas tem vários casos de pessoas que morreram por inanição, só por jogarem tanto jogo que nem se alimentar os amigos se alimentam. Então vale a pena olhar muito o desenho. Eu acho que ele era um mangá antes de se tornar um anime, né? Também não sei se ele foi o primeiro desse tipo. Eu sei que tem vários outros desenhos do mesmo, assim, com a mesma vibe, né? A mesma pegada. Mas eu só acabei olhando só esse mesmo. E eu gostei e recomendo muito. É muito bom. Se curtiu, dá um like, porque ajuda bastante na divulgação do vídeo. Se não curtiu, diz aqui embaixo por que não curtiu também, porque o da puta foi o lindo, maravilhoso. Comenta também mais algum outro desenho que eu queira que eu assista, ou que tenha essa mesma pegada, ou que gostou. E pontos positivos também que tem no Sword Art Online. Não precisa ficar falando dos negativos. Fala só os positivos, eu sou o que tem. Compartilha com o maior número de pessoas que tu conhece. Mostra o vídeo pro papai, pra mamãe, pro filhinho, pro teu vizinho. Mostra pra tua prima, mostra pra tua titia. Mostra pro teu cachorro, pro teu gato. Pra tua tartaruga também. Pro teu colega de trabalho, pro eletricista, pro entregador de pizza. Falou? Então, fui!